É ele agora, Gomes de Oliveira, o galego. Galego, bom dia pra você, meu amigo, que traz de bom pra gente com as suas notícias. E direita aí, enquadra aí, eu acho que é aqui que tem que enquadrar. Pronto, tá bem enquadrado agora. Bom dia, galegaço. Bom dia, Alessandro Andrade. Um abraço aos colegas aí do estúdio. Olha, dizios na saúde e na educação na Paraíba, esse dizio está na mira de uma operação do Ministério Público. A organização criminosa seria comandada, de acordo com o Ministério Público, pelo ex-governador Ricardo Coutinho. Esse esquema criminoso teria começado em 2011. Testemunha acusa o filho do senador Chico Rodrigues de corrupção na saúde. Chico Rodrigues é aquela figura que escondeu milhões de reais na cueca. E o filho dele vai assumir o Senado com essa pecha também de desonestidade. E um estudo mostra que 82% dos internados com Covid-19 tinham baixa vitamina D. E um estudo americano, atenção, mulherio, hein? Um estudo americano mostra que depressão pós-parto pode durar até 3 anos. E a Petrobras acaba de reduzir o preço da gasolina nas refinarias em 5%. O diesel cai 4%. 100% de outra informação, o governador está com Covid-19. Atenção! Quem? O governador está com Covid-19. Governador quem é? Estou dizendo com o nome do governador. Não! Não, é Maguito Vilela, governador de Goiás. Ah! Que acaba de ser hospitalizado no Albert Einstein, São Paulo. Porque o pobre, coitado, se lasca logo, mas o cara é governador, vai lá para o Albert Einstein, hospital caro e muito luxuoso. Tem outro, ele tem 71 anos de idade, hein? Governador de Goiás que está com Covid-19, tem 71 anos de idade. Aliás, ele é ex-governador. Ele perdeu o time de eleição. Ele é ex-governador Maguito Vilela de Goiás, que foi hospitalizado hoje no Albert Einstein, em São Paulo. E tem outra informação, essa aqui é uma imoralidade. Cresce 60% o número de cidades com mais eleitores que habitantes. Quer dizer, é um retrato aí da pouca vergonha e da desonestidade, meu prezado Laércio Andrade. Valeu, muito obrigado, que alegasse pela sua presença. Chama o intervalo comercial para mim, Márcio Véi. Dá um pastel. É isso aí, vamos aos comerciais. E ele volta com aquela alegria, aquela simpatia. Laércio Andrade, no nosso Cidade Viva. Um abraço.